O meu instinto é sol, é água, é lua cheia É poeta, é raia, é capitã e saia Música 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 Segue a cidade pra viver, lutar, cair e crescer Sem a ria ou se render, tem que defender O que você vai absorver, o pé no amor não vem Música Se liga no meu proceder, sigo em frente, morro bem, vem Dança, brilhar, deixar o som mirar, levar Se liga, pega a visão do coração, aceita não pode falar Vai na roda e gira, gira Oh 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL